Olá minha gente, boa noite gente, agora eu vou dobrar aquela roupa ali certo, eu apanhei agora do varal né, não gravei pra vocês apanhando do varal porque tava muito escuro lá tá gente, aí não ia ficar legal, a lâmpada lá na área não é muito boa, aí não deu pra gravar lá certo, aí agora eu vou, trouxe pra cá e vou dobrar essa roupa certo, vamos lá. Tchau. Então gente, minha roupa é o seguinte, é difícil eu passar a roupa tá gente, porque eu já compro assim pra não precisar de passar certo, porque é um calor muito grande, você passa a roupa no calor, fica muito difícil né, você passar a roupa na pintura que tá né gente, choveu já aqui tá gente, choveu ontem, choveu hoje, mas o calor continua certo. Aí eu compro assim, mas você rouba assim né, não passa, é difícil eu passar uma roupa também né, porque eu já compro assim ó, pra não precisar de passar né. Aí eu lavo, depois aqui em chuva eu já vou direto, deixa dobrar assim ó, já não machuca né, ó, esse momento não tá machucado né, ó, não machuca esse tipo de tecido. Esse daqui também gente, ó, esse daqui também não tá machucado não, ó, vê, ó, por quê? Porque eu lavei e já apanhei direto, quando a gente tá apanhando direto assim no varal, pra gente dobrar assim ó, ó, tá vendo? Nem precisa passar, tô na mesma energia né minha gente, e também o calor né, ninguém merece né, passar a roupa num calor desse né minha gente, é difícil. A gente passa a roupa num calor desse, do jeito que tá né, aí eu compro essa roupinha assim, são aí roupinha leve, você vai vestir, não machuca né, olha ó, tá vendo? Eu lavo pro meu marido, ó, tá vendo? Nem precisa passar, e eu sou veste mais tipo de roupa aqui tá gente? Melhor ainda né, quando é calça já fica mais difícil né, ó, tá vendo? Tá só a roupa dessa pra que né gente? Quando veste ela estica, já fica, deixa queimar, é, ela é laica né gente, essa roupa de laica, o jardim que fica quando a gente veste ela espicha. Ó, ó. Ó, ó que legal, tá vendo? Não precisa passar a roupa de laica, me aproximar mais ó, não precisa passar, tá vendo? Ó, quando eu bota a uma ciampa, pronto, aí. Aí ela fica bem, já fica passada né gente? Aqui, agora se ela tolhar não, fica muito tempo junto aí, tolhada ela até machuca mais, assim ó. eu lavei ontem, enxugou com febre para ele nesse instante né, aí ó, não precisa passar, certo? Eu já vi o meu braço sair daqui gente, já do calor lá no quarto, mas tá calor aqui, pegando fogo de calor e ventilador não vou ligar porque senão vai atrapalhar na gravação né gente, aí eu fico aqui no carro mesmo. Ó, tá vendo, essa aqui é roupinha de usar em casa, essa aqui é velhinha, mas mesmo assim ó, tá tudo certinho, gosta assim, tem gente que vai passar roupa, vai passar pele, não é roupa assim né gente, pra que né gente, só pra ficar no calorão aí, basta energia né, tem que economizar né. a coisa tá preta, tá preta né, tem que economizar de todo lado né, é assim, não é fácil pra ninguém né gente, e essas minhas aqui de casa, também não faço, e é disso aí também eu compro tudo assim, só tem uma ali que não é, que não é desses tecidos mais, tem que repassar também. aqui também não machuca, essa aqui é boa mesmo, você faz assim ó, e não machuca de jeito nenhum, tá vendo, ó. eu sou um pouquinho, nem pau durou com a roupa, tá gente, não sei dobrar a roupa direito não, mas, tá bom né. ó gente, pra que passar a roupa desse né, ó, hoje eu tenho mais calça minha, essas brusinhas que eu vim usar em casa né. esse calor é bom usar sem roupinha, fresquinha pequenininha, porque também que é né gente, o calor é demais. o calor é de ontem, como eu falei, hoje mais, deu esfumadinha hoje, mas o calor continua né. eu tenho bastante calça preta, tá gente, quem tem calça preta é eu, porque eu gosto de calça preta. aí eu comprei um monte dessas calças aqui, pretas, aí que eu vendi que eu só visto uma, mas na verdade eu tenho um monte. tá vendo, gosto muito de calça preta. eu tenho calça jeans, mas eu não gosto muito não, gosto mais desse tipo aqui. esse tipo eu me acho mais à vontade, tá gente. essas outras apertam, isso aqui não, elas são assim né, mas não apertam muito não. você tá vendo ela ligada, mas ela fica tão, a gente fica tão à vontade com ela, que ela nem, a gente nem percebe, que tá com calça justa né. justa entre aspas né gente. nossa apertada. essa parece ser apertada, mas não é apertada não, tá. então gente, aqui ó, tá do meu marido né, já está pronta. esse eu tenho mais, eu lavei as camisas antes de ontem, eu lavei um bocado de camisas, aí hoje eu lavei mais, ontem eu lavei mais calças deles, mais bebidas. também eu só lavei duas, aqui as minhas calças de usar em casa né. tá bem. e essas blusinhas aqui. as blusinhas aqui. certo. então é isso aí, esse é meu vídeo de hoje tá, espero que vocês gostem. o meu vídeo de hoje foi isso aqui tá gente, tô abrindo sem roupa. olha como eu tô gente, que calor. olha só. e eu tô protetor aí que estou a ver. então gente, aí eu também agradeço a cada um de vocês tá, minha gente. pela conquista que eu já consegui esse ano nesse canal, Oxente Criança né. fico muito grata a todos vocês, muito obrigada por se inscrever no meu canal, por eu ter chegado já meus 500 inscritos, muito obrigada mesmo, certo. eu agradeço a cada um de vocês que assiste meus vídeos, a cada um que se inscreveu no meu canal, e agradeço a aqueles que não se inscreveram ainda, obrigada minha gente, muito obrigada por mais uma conquista nesse canal né. Oxente Criança que ele é novo tá gente. muito novo mesmo esse, eu acho que tem uns 4,5 mais ou menos, 5 mais ou menos isso. aí eu fico muito grata a vocês já ter chegado meus 500 inscritos né. gente, eu tô muito grata mesmo. essa conquista desse ano já foi maravilhosa para mim né. nós estamos no final do ano e eu consegui né. consegui já essa vitória de 500 né, inscritos. obrigada meus amigos, obrigada meus inscritos que vocês são todos, eu considero vocês todos meus amigos né. e obrigada minhas amigas, obrigada a todos mesmo. um abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando no meu canal, que tá assistindo meus vídeos, que tá deixando seu joinha, que tá deixando seus comentários, que está né, compartilhando comigo tá minha gente. fico grata, grata, grata demais até vocês né. e é que a gente tem um ano que vem aí maravilhoso também né gente. que esse ano não tem o que reclamar não, que foi eu consegui muita coisa boa esse ano já né. e espero que o próximo ano ainda venha melhor para nós né minha gente. para cada um de nós né. e quem sabe eu monotizar esse canal também né minha gente. fico muito grata a cada um de vocês mesmo. tá me ajudando que isso aí é uma ajuda demais até. eu só tenho mesmo a que agradecer né gente, fico sem palavras né. que eu tô vendo meu canal né. ele deu uma paradinha mas graças a Deus ele tá andando para frente de novo né. então é isso aí né. vamos em frente que a gente consegue né gente. então esse vídeo de hoje foi assim né. mas para agradecer a vocês né. dobrar aquela roupa ali e agradecer a cada um de vocês por essa vitória de 500 inscritos ainda esse ano né minha gente. um canal que eu abri, eu acho que foi, se eu não me engano esse canal tem uns 5,5 mais ou menos. depois eu vou dar uma olhadinha se não for depois eu aviso a vocês tá minha gente. mas eu acho que tem uns 5,5 mais ou menos. e já consegui essa vitória maravilhosa através de quem de vocês né minha gente. e vocês todos que vocês, sem vocês eu não sou nada né minha gente. ou seja, sem vocês ninguém, a gente não é ninguém né minha gente. porque cada um de vocês que entra no nosso canal é uma vitória para nós, é um amigo né. fiel, é um tudo para nós né. vocês sabem né minha gente. então para vocês eu posso dizer o que? que vocês são minhas, meus amigos né, fiel né. são tudo para mim né. porque é através de vocês que eu quero chegar lá né gente. porque é vocês que vão me ajudar, é vocês que estão me ajudando. então eu tenho que agradecer a vocês meus inscritos, minhas inscritas. aqueles que não são inscritos que assistem também. fico muito grato a cada um de vocês. então é isso aí tá. esse vídeo é mais assim para agradecer a cada um de vocês que se inscrever no meu canal tá gente. e se vocês e a cada um que chegar, que se inscrever também fico muito grata certo. então é isso aí né. eu só tenho que agradecer e agradecer tá bom minha gente. então um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo tá. e boa noite tá minha gente. um abraço.